Vem por aqui Vem por aqui dizem-me alguns com olhos doces estendendo os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem Vem por aqui Eu olho-os com olhos laços Há nos meus olhos Ironias e cansaços E cruzo os braços E nunca vou por ali A minha glória é esta Criar desumanidade Não acompanhar ninguém Que eu vivo com o mesmo sem vontade Com que rasguei o ventre à minha mãe Não, não vou por aí Só vou por onde me levam meus próprios passos Se ao que busco saber Nenhum de vós responde Porque me repetis, vem por aqui Prefiro escorregar nos becos lamacentos Redemoinhar aos ventos como farrapos Arrastar os pés sangrentos a ir por aí Se vim ao mundo Foi só para desflorar florestas virgens E desenhar meus próprios pés Na areia inexplorada O mais que faço Não vale nada Como, pois, sereis vós Que me dareis impulsos Ferramentas e coragem Para eu derrubar os meus obstáculos Corre nas vossas veias Sangue velho dos avós E vós amais o que é fácil Eu amo o longe e a miragem Amo os abismos, as torrentes, os desertos E de tendes estradas Tendes jardins Tendes canteiros Tendes pátrias Tendes tetos E tendes regras e tratados E filósofos e sábios Eu tenho a minha loucura Levanto-a como um facho A arder na noite escura E sinto espuma e sangue E cânticos nos lábios Deus e o diabo É que me guiam Mais ninguém Todos tiveram pai Todos tiveram mãe Mas eu Que nunca principiu Nem acabo Nasci do amor Que há entre Deus E o diabo Que ninguém me dê piedosas intenções Ninguém me peça definições Ninguém me diga Vem por aqui A minha vida É um vendaval Que se soltou É uma onda Que se levantou É um átomo a mais Que se animou Não sei por onde vou Não sei para onde vou Sei Que não vou Por aí